Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal AvaArts. É sempre um prazer ter você aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, curte bastante, compartilha e comenta. Agora aproveite a nossa apresentação. Verão, praia, o mar, gaivotas. A graça, quem vai querer a graça, aproveita que hoje é de graça. Na verdade sempre foi, sempre será de graça. Afinal, é a graça. O pôr do sol. Ah não senhor, na verdade o pôr do sol é só daqui uns 40 minutos. Boa tarde menina. É, boa tarde, me desculpe. Como o senhor se chama? Geraldo, e você? Emily. É, bom, na verdade eu gostaria de saber se o senhor quer... Não estou interessado em biscoito Emily, mas obrigado por oferecer. Ah, não senhor Geraldo, na verdade é outra coisa. É, bala? Não. Paçoquinha? Não. Brownie? Não, 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 senhor Geraldo. Na verdade é algo um pouco mais consistente. Não quero te desanimar menina, mas... Nesse ponto da minha vida eu poderia comprar o que eu quisesse. Mas simplesmente não quero mais nada. Estou satisfeito. Hum, o senhor é um homem rico então? É, podemos usar a palavra rico para descrever a minha fortuna. Hum, e eu aposto que o senhor trabalhou uma vida inteira para isso, não é? Ha, ha, menina, você está certíssima. Para você conseguir ter algo nesse mundo, você vai ter que lutar para conquistar. E vou lhe dar o conselho. Se você quiser algo, você vai ter que lutar para conquistar. Hum, e se eu te dissesse que existe outro mundo, onde as coisas são um pouco diferentes deste? Outro mundo seria simplesmente novas coisas para serem conquistadas. Bom, para termos acesso a esse mundo, nós precisamos de um ticket, um passaporte bem específico. O que seria? Talvez eu até tenha comprado. A graça. Graça? Sim, a graça é nosso passaporte para aquilo que é de vir. E o que é de vir, menina? Ora, o senhor não acha que essa vida é tudo que Deus tem para nós, não é? É, eu estou ficando velho. Na verdade, acho que já fiquei. E tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Não alimente o meu coração que anseia por grandezas, menina. Se você me disser que eu tenho outro mundo, terei que correr atrás. Agora, só estou aguardando a minha hora. Se é que você me entende. Senhor Geraldo, o senhor é um homem de muitas riquezas. Sim. Que tem uma carreira exemplar. Sim. Eu tenho certeza que o senhor deu uma ótima vida para a sua família, não é? Bem, sim. Enquanto o Giorgia esteve por aqui, foi uma boa vida. Olha, seu Geraldo, eu não tenho nada disso. Eu não tenho riquezas, não tenho carreira exemplar e ainda não constituí a minha família. Mas eu tenho algo que o senhor não tem. Seria a tal da graça? Exatamente. E como uma pequena jovem como você, conquistou a graça? Eu não conquistei. Eu ganhei de presente. De uma pessoa que me garante que eu nunca vou estar sozinha. E que vai passar a eternidade comigo. Eternidade? Aham. Você quer dizer vida após a morte? Eu quero dizer vida em cima de vida. Vida plena. Não há mais morte para as pessoas que estão na graça. Você está me dizendo que eu, nesta idade, não morreria? Eu estou dizendo muito mais do que isso. O senhor teria a oportunidade de passar a eternidade ao lado daquele que nunca te deixaria sozinho. Daquele que pregou a vida por nós e nos deu de presente. Gente, eu estou dizendo que a vida não acaba aqui. Aquele quem, menina? Jesus. Georgia vivia falando dele para mim. Mas eu estava sempre trabalhando. Menina, você reacendeu uma esperança no meu coração. E essa mesma esperança vive dentro do meu coração. Se eu tenho tudo. E tudo que eu tenho vai passar. O que me importa? É o que é eterno. Devia ter conquistado a eternidade antes. O senhor não entendeu. Não é algo a ser conquistado. É muito mais simples. O senhor precisa aprender a receber. Receber Jesus Cristo no seu coração. E de graça. Sim. Eu quero experimentar a verdadeira vida. E o senhor pode. Hoje e agora. E agora. Tchau, tchau.